Lula, você faz as coisas com ministros. Os meus ministros saíram agora para serem dois possíveis governadores de segundo turno, seis senadores e alguns deputados federais. Os seus ministros, quando deixaram o governo, eles foram para a cadeia, Lula. Como é que você pode discutir qualquer assunto com a gente? Olha as estatais, que davam prejuízo ao teu governo, no nosso dão lucro, Lula. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Não tem corrupção, não é igual o teu, Lula. Eu posso até falar palavrão de vez em quando e me desculpo. Eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Olá, posso falar dez segundos? Tem, o senhor tem dez segundos. Aqui o local é apropriado. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo.